Copa da gaiola, né? Aqueles piques, só os putos Só monitorando a tcheca da gaiola pela net Só monitorando a tcheca da gaiola pela net Se bater de frente é certo, deu da canela na pele O Nandim te patrocina, deixa tipo paniquete O Nandim te patrocina, deixa tipo paniquete Só pra gozar dentro das novinhas da internet Só pra gozar dentro das novinhas da internet A lola na minha que vem toda produzida Para o baile da gaiola na intenção do fode Fode, 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 fode A estribil, fode o vanguinho, shaker Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar, filha da puta E o pior que nem sabe disso É nós que se panelizam, é nós que se dominam естas nomilhas da... O Nandim te patrocina, deixa tipo paniquete Respeito vandinho, cheguei pra rua, cara Só pra gozar dentro das novinhas da internet Devagar tu vai empinando Eu sei que tu gosta Vai sarrando essa bucita Do pente do melota Tô pro pente do melota Devagar tu vai empinando Eu sei que tu gosta Vai sarrando essa bucita Do pente do melota Sarrando melota No pente do meota Sarra no meota No pente do meota A estra do Youtube é o Pantil Sheik E a noz sabe, jefe É noz que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que ele sabe é disso É noz pela neta, é noz que predomina na noz Na deca da gaiola pela neta Se bater de frente é certo que eu dar canela na pele O Nandit patrocina, deixa tipo paniquete O Nandit patrocina, deixa tipo paniquete Só pra gozar dentro das nozinhas da internet Só pra gozar dentro das nozinhas da internet A valoravinha que vem toda produzida Para o baile da gaiola Detenção do fode Fode, 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 fode O Nandit patrocina, deixa tipo paniquete O Nandit patrocina, deixa tipo paniquete Só pra gozar dentro das nozinhas da internet Só pra gozar dentro das nozinhas da internet Devagar tu vai empinando Eu sei que tu gosta Vai sarrando essa bucita Do pente do melhota Estrega essas fãs Do pente do melhota Estrega, estrega essas fãs Do pente do melhota Devagar tu vai empinando Eu sei que tu gosta Vai sarrando essa bucita A estuda do Youtube é um bandinho shake Que não sabe, chefe É nóis que sabe trabalhar O filho da puta E o pior que eles sabem disso É nóis que permanece É nóis que predomina na zona oeste